E para aqueles que ficaram curiosos, a salada também pode ser utilizado a lentilha, né? Pode ser feito uma saladinha com a lentilha, pessoal. A única coisa é vocês cozinhar a lentilha e escorrer ela, deixar ela assim, tá? E aí colocar o legume de sua preferência, o que você quiser. Aqui a gente fez uma batatinha com uma cenourinha e pegou uma ervilha, misturou, colocou uns alfaces e fizemos essa saladinha aqui. Super simples e deliciosa também. Simples e deliciosa e refrescante, né?